Então, iniciou-se ontem e vai até o dia 19. Então, a gente pede para que os pais fiquem alerta, que procurem as unidades escolares, principalmente aqueles pais que têm preferência de horário, né? E, assim, eu fiquei assustada por onde ser o primeiro dia. Eu cheguei na escola César Borges, não tinha fila, não tinha quase ninguém fazendo matrícula. Então, a gente está vendo que os pais não estão tendo aquela preocupação. Então, eu acredito que os pais também da creche, né? Aqueles que já eram alunos da creche, os pais também não procuraram a escola para a renovação da matrícula. E, agora, quando eles forem procurar, que é o período da matrícula de novos alunos, eles vão ter uma surpresa. Porque tem pai que matriculou o aluno no período integral e não foi renovar a matrícula, agora ele vai chegar na creche e ele já não vai conseguir a vaga integral. Ele vai conseguir ou de manhã ou à tarde. Então, a gente pede para que eles fiquem atentos a esse prazo, que procurem a escola o mais rápido possível, principalmente a questão de horário. Secretária, a questão de documentação para essas matrículas, como que funciona? A gente pede aos pais que fiquem bem atentos, principalmente em questão da declaração vacinal. Hoje, a maior inadimplência que a gente tem em relação à vacina é os alunos da creche. Então, primeiramente, os pais têm que pegar a carteira de vacina, procurar o seu PSF. Lá, as enfermeiras vão ver se está com a vacina em dias ou não. Se não tiver, o pai tem que levar a criança, colocar a vacina em dias, aí o PSF emite a declaração para ser levado na escola, para ser efetuada a matrícula. Essa declaração vacinal é obrigatória. Qualquer dúvida, a população pode estar procurando a escola ou até mesmo aqui a Secretaria de Educação. Sim, bem lembrado. Quando os pais procurarem a escola, que tem aqueles pais também que querem mudar de escola, e, às vezes, ainda não tem vaga, né? Ou um pai que chegou de fora, ele vai em todas as escolas, não, não tem vaga. Ele vem até a Secretaria e nós estaremos encaminhando, mesmo estando lotado, ninguém vai ficar sem vaga. A gente caminha para a escola que tem menos alunos. E aí